Trânsito complicado aqui na manhã desta quarta-feira na Washington Luiz, por conta de um acidente O caminhão aqui ficou atravessado na rodovia A polícia ainda nem chegou ao local No princípio parece que não tem feridos aí gravemente O pessoal acho que envolvido aí no acidente estão retirando os veículos, para desobstruir a pista até A pista aqui acaba de ser liberada Próximo aqui da alça de acesso à Avenida Alberto Andalossa Próximo aqui da alça de acesso à Avenida Alberto Andalossa